Não foi um jogo brilhante, repito, mas é preciso ter espírito, é preciso ter a responsabilidade de que fundamental neste momento é ganhar partidas. O brilhantismo vem com naturalidade e vem de forma normal para quem trabalha como eles trabalham. Repito que esta foi uma semana atípica, que trabalhámos sem vários elementos no grupo, devido ao excelente trabalho e desempenho que tiveram nas suas seleções. Repito que o Leicester voltou a jogar passado um mês e que isso também era um fator que nos interessava bastante, dar-lhe tempo de jogo. E o Pedro, que ao fim de tantos meses voltou a fazer 90 minutos. Portanto, estes são também tópicos ou itens que podem entrar na nossa análise do porquê da tal falta de chama ou de alegria que nós na segunda parte não tivemos, como eu gostaria de ter tido, para ser mais agressivo a sair para o ataque, fazendo transições perigosas, como aquela na parte final, mas fizemos um pouco, reconheço. Cada jogo é um jogo. O Porto fez uma goleada no jogo com o Benfica, hoje ganhou com grande dificuldade em Moreira de Códigos. Por isso, a seu tempo, nós trataremos de atacar essa partida. São coisas que fazem ao meu controle. Eu sou treinador de futebol, não faço ideia. Acredito que, somando vitórias, como temos estado a fazer com aquele interregno no jogo do Vitória de Guimarães, somando vitórias, os adeptos terão, obviamente, mais vontade em vir ver-nos jogar. Porque o que move os adeptos é a paixão e a paixão alimenta-se com vitórias, não com qualquer outro tipo de situação. Parece-me que faltou um golo. Na realidade, uma equipa como o Passos, aquilo que tinha que fazer, parece-me que fez. Na primeira parte, tivemos a preocupação de anular alguns passos que eram vitais no ataque do Sporting, controlar algumas zonas que eram fortes em termos de processo ofensivo do Sporting, e conseguimos-o até ao minuto 46, fruto de alguma instabilidade que se criou de uma lesão de um jogador nosso, depois algum desacerto em termos posicionais, e aí é um minuto na vida que às vezes é determinante. Depois, a equipa teve uma reação muito boa na segunda parte, circulámos muito bem a bola, criámos alguma instabilidade no Sporting, e a sorte que não tivemos no último minuto da primeira parte, também não a tivemos no último minuto do jogo. Mas vamos ser claros, a nossa equipa foi uma boa equipa, foi uma equipa que merecia, na minha opinião, mais qualquer coisa, apesar de nós estarmos a falar praticamente em cima do jogo, mas infelizmente não conseguimos, mas não tenho nada a dizer aos jogadores, no sentido que estou satisfeitíssimo com a prestação, não estou satisfeito com o resultado, mas isto é o dia-a-dia do futebol.